Pois é, meus amigos, tanto a China quanto os Estados Unidos estão cada vez mais apertando o cerco ao Bitcoin e as criptomoedas de forma geral por vários motivos. Vamos entender esses motivos aqui e por que esses estados vão falhar em impedir esse tipo de coisa. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, Egois the Enemy, Peter, por favor, não leia, Anticovidorativista e Rá Rá Rá. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês já estão sabendo, já fiz vídeo sobre isso, a China baniu o Bitcoin pela nonagésima vez, já até perdi a conta, pela enésima vez foi proibido o Bitcoin lá na China. Mas é preciso ressaltar uma coisa, a China já havia antes proibido a mineração de Bitcoin. Esse ano ela não apenas proibiu a mineração de Bitcoin, como saiu correndo atrás de quem estava minerando Bitcoin de verdade. Isso foi uma mudança em relação ao padrão que ela tinha antes. E essa mudança tem dois motivos principais. O primeiro motivo é justamente o mesmo dos Estados Unidos, é o medo do governo da criptomoeda. Os governos já perceberam no mundo todo que o Bitcoin é uma moeda que já saiu do controle deles, eles não conseguem mais controlar a moeda, mas eles tentam de toda forma segurar ela pelas beiradas, tentar regulamentar alguma coisa pra eles conseguirem botar o pé lá dentro. E não conseguem, não tem como. A grande vantagem do Bitcoin é justamente essa. É uma moeda imune a tentativas do governo de regulamentar, né? Mas os governos vão tentar, eles não vão deixar de tentar de forma alguma, né? Então, por exemplo, lá na China, isso é um dos motivos. O outro motivo lá na China é a questão da energia elétrica, né? Eu falei pra vocês, até fiz um vídeo ontem no Visão Libertária, da falta mundial de gás que tá acontecendo, o preço do gás natural tá subindo muito. E lá na China, as principais fontes de energia elétrica são usinas termoelétricas a gás natural. Eles têm também muitas hidrelétricas e coisa e tal, mas o grosso da produção de energia elétrica ainda é gás natural. E como o gás natural tá muito caro, a energia elétrica tá subindo muito de preço. Então, os governos todos estão com essa preocupação. Na Europa também estão muito preocupados com isso. Principalmente lá na Europa e na China também, né? Que no norte da China também tem lugares muito frios, né? No inverno. Você sabe, no hemisfério norte a gente tá entrando agora no outono, então as temperaturas já começam a cair um pouquinho. Mas o pior ainda está por vir. Quando chegar o inverno mesmo, lá no hemisfério norte, se não tiver aquecimento em casa, meu amigo, a coisa fica complicada. A coisa fica realmente complicada. Não é igual aqui no Brasil, que se você não tiver aquecedor em casa, eu não tenho aquecedor em casa aqui no Rio de Janeiro, o máximo que acontece quando tem uma noite muito fria, que é usar dois cobertor e pronto, resolve o problema. Mas esse tipo de coisa não funciona em latitudes mais elevadas. Bom, o fato é, a China está com um problema de energia elétrica. Ela não quer gastar muito gás, porque o gás está muito caro. E como toda a matriz energética dela é baseada em gás, isso explica por que houve, de fato, esse ano, uma repressão muito maior contra as mineradoras. Porque, na verdade, o grande problema da China, nesse caso, é a energia elétrica. Ela está querendo evitar desperdício de energia elétrica. Ela chegou a algumas coisas que são absurdas, do tipo desligar a empresa de alumínio, você sabe, para produzir o alumínio metálico, a partir da bauxita, é um processo que envolve uma enorme quantidade de energia elétrica. Na verdade, se você for ver o custo de uma panela de alumínio, por exemplo, é o custo da energia elétrica. A bauxita em si é tão barata que nem entra no custo. O custo ali é o custo da energia elétrica. Então, no final das contas, é muita energia elétrica que gasta esse tipo de indústria. E lá na China, eles tiveram que desligar determinadas usinas de processamento, de fabricação de alumínio metálico, justamente para tentar conter o gasto de energia elétrica e garantir que a população não sofra tanto o aumento do gás. Ou seja, o que está aumentando o gás está aqui no Brasil também. Lá fora também o gás está aumentando em todo lugar. E os motivos para isso eu expliquei lá no vídeo do Visão Libertária. Basicamente, foram astrapalhadas durante o período da pandemia. Lá o Fique em Casa e coisa e tal. E também a questão do ESG. Como tem um monte de gente, agora um monte de empresa, correndo atrás de iniciativas mais sustentáveis, o que acontece? Estão abandonando o carvão muito rapidamente. O carvão ainda é uma parte significativa da matriz energética de muitos países, principalmente na China e na Europa. Só que o carvão é bem mais poluidor do que o gás natural. E aí, se você abandona o carvão, você tem que adotar o gás natural. Não tem alternativa? Ah, mas é eólica, solar, maré, geotérmica, não sei o que lá. Galera, isso tudo é legal, é bacana, tem uma fração significativa nisso daí. Mas essas energias nunca serão a fonte principal, porque elas têm uma oscilação muito grande. Tem momentos que tem muita energia dela, tem momentos que não tem tanta assim. Então não tem como você manter isso como fonte principal. Elas sempre vão ser uma fonte auxiliar para ajudar ali durante um determinado momento. A maior parte do tempo você vai ter que contar com usinas de gás, de carvão ou nucleares. A saída, na verdade, na minha visão, é nuclear. Mas é porque essas usinas funcionam independente de qualquer coisa. A parou de ventar, não tem problema. A usina nuclear continua funcionando. Parou de... o sol encobriu, não tem sol, não tem problema. A usina nuclear continua funcionando. Enfim. Então juntou essas duas coisas, a China está... Você pode ver aqui embaixo eles falam coisa e tal, que estão brigando, que a usina estava gastando 1.104 kWh. Repara, o problema deles é esse. Eles querem evitar qualquer atividade que gaste muita energia, justamente para preservar a energia para a população, porque eles estão com medo do inverno que está vindo aí, de não ter energia para aquecer a população. Então, esse é um dos motivos pelos quais as máquinas de mineração foram expulsas da China. E agora a gente tem uma nova notícia que o F2 Pool, que é um dos pools mais antigos, que fica lá na China... Então repara, a mineração não está mais na China. Mas o que é um pool? Um pool é uma organização em que vários mineradores se unem para combinar o poder de processamento de todos eles para tentar melhorar a possibilidade de obter uma... Resolver a charada lá do Bitcoin. Então é como se você unir forças para todo mundo ganhar, né? Então com o F2 Pool você faz esse tipo de coisa, os mineradores se unem e coisa e tal. Então o F2 Pool, embora ele não tenha mineração em si, ele faz só a intermediação entre os vários mineradores. E o que ele fez? Ele foi pressionado pelo governo da China e cedeu. Isso é uma coisa preocupante. E cedeu dizendo que não vai mais prover serviços para a China. Então se você é um minerador que está na China... Veja, a China fechou todas as grandes minerações, mas um cara em casa que comprou uma maquininha, ele continua minerando normalmente. Isso é normal. É o que eu estou falando para vocês. O Bitcoin não tem como ser derrubado por Estado. Ah, mas derrubaram todas as grandes mineradoras. Os governos proibiram, foram em tudo quanto é galpão, que tinha máquina de mineração, proibiu tudo. Beleza, cara, vamos começar a minerar em casa. Vai ser ótimo. Cada um com a sua maquininha ganhando um troquinho. Ia ser maravilhoso isso. E é o que está acontecendo lá na China. Você não tem mais os grandes galpões minerando, mas tem um monte de chinês com a maquininha lá dentro de casa minerando. Como é que eles fizeram para proibir isso? O próprio F2 Pool está expulsando esses mineradores. Está dizendo que eles não podem trabalhar porque eles querem que desligue a maquininha. Eles querem que gaste menos energia elétrica. O que os mineradores vão fazer? Vão cagar para isso e vão ligar para outro pool. Porque o F2 Pool é o maior pool, mas não é o único. Tem um monte de pool por aí. Então é o tipo de coisa idiota, bem feito para o F2 Pool, obedecer governo, porque o Bitcoin é, por definição, uma coisa anti-governo. Então, o que eles estão fazendo aqui, cedendo ao governo, é perdendo a participação dele no Bitcoin. O pessoal vai procurar outro pool para se ligar e pronto, não vai ter mudança nenhuma no final das contas. A China vai continuar com uma enorme capacidade de mineração de Bitcoin, não mais em grandes galpões, mas pessoas avulsas fazendo isso por aí. Inclusive, o governo da China está tão preocupado com isso que ele forçou também o Alibaba a parar de vender mineradores de Bitcoin. O que também, eu não sei se vai ser uma grande solução, porque você tem outros meios de comprar o minerador, esse tipo de coisa, não tem muito como fugir. Enfim. Então, o governo chinês dá para ter uma noção do desespero deles com esse negócio, e mesmo com isso tudo, não estão impedindo o Bitcoin de funcionar. Ah, mas proibiram o Bitcoin, não sei o que lá. Aí você tem aqui, justamente, as corretoras descentralizadas. Tem várias delas por aí que fazem o peer-to-peer, coisa e tal, e estão crescendo absurdamente, justamente porque o governo chinês, nessa tentativa de impedir o uso do Bitcoin, proibiu transações de Bitcoin envolvendo bancos. Repara, não tem muito como eles proibirem mesmo isso, porque como é que funciona uma compra de Bitcoin usando o banco? Eu tenho Bitcoin aqui, e eu quero vender para você. Você tem uma conta no banco, eu tenho uma conta no banco. Eu falo para você, olha, deposita X reais na minha conta no banco, que eu vou depositar os Bitcoins na sua carteira. E pronto. Repara, o governo só tem acesso a uma perna dessa transação, que é você depositando na minha conta. Mas, você depositando na minha conta, você pode depositar por qualquer motivo que seja, pode ser que você tenha feito um empréstimo para mim, ou sei lá, alguma coisa qualquer. E no final das contas, ele não tem acesso à ponta do Bitcoin, ele não tem como saber que isso foi uma troca de Bitcoin por Yuan. E é justamente isso que, em última análise, fazem essas carteiras. A DY, DX, ela já está crescendo muito, justamente porque está crescendo na China, com o pessoal comprando Bitcoin fora do sistema bancário, comprando diretamente no peer-to-peer. Fora do sistema bancário, eu quero dizer, fora daquelas corretoras tradicionais, como a Binance, como a Coinbase, ou aqui no Brasil, a Mercado Bitcoin, coisa e tal, que são corretoras estabelecidas, que vão falar para o governo se você negociar alguma coisa. Então, lá agora, só pode corretora que não tem isso. A DY, DX é uma delas, mas tem várias outras por aí. Eu prefiro a BISC. A BISC, eu acho que é a que tem mais potencial de realmente tornar a coisa anônima. Mas, enfim, repara, novamente a gente vê aqui o quê? Governo tentando proibir o Bitcoin e falhando miseravelmente. Bom, mas não é só a China que está nessa onda de querer proibir o Bitcoin. os Estados Unidos também está fazendo uma força enorme nesse sentido. É evidente que o governo americano já percebeu o problema do Bitcoin pra todas as ambições dele, mesmo a ambição de adotar a MMT lá, Modern Monetary Theory, eles vão precisar acabar com o Bitcoin, porque senão, é aquele negócio, o pessoal vai correr pro Bitcoin. E colocaram o cara que, por um acaso, foi o cara que causou a crise de 2008. É um dos caras, né? Não foi só ele sozinho, evidentemente. Ele era o responsável pelo modelo usado pelo Banco AIG, que foi um banco que quase faliu, né? Lembra, os bancos compravam créditos podres de hipoteca e coisa e tal, e todo mundo achando aquilo tinha valor, só que não valia porra nenhuma. Isso foi a crise de 2008. Em determinado momento, ninguém queria comprar mais, e aí, meu amigo, o negócio passou a valer nada mesmo, um monte de banco se deu mal com isso. O Lehman Brothers chegou a quebrar, o AIG quase quebrou, o governo teve que injetar uma grana louca nele pra conseguir manter ele de pé, e agora o governo americano nomeia o cara que era o cérebro por trás da avaliação dos shit paper lá, dos... dos título podre do AIG. É muito bom esse negócio, cara. O governo mostra exatamente qual é o objetivo dele, né? Não tem outra. Mas bem, e tem também aqui uma grande preocupação do governo americano, que eles estão tentando comer... Repara, os governos estão querendo comer pela beirada, tentar achar alguma forma de controlar o Bitcoin. A China começou forçando a coisa de energia elétrica, ela conseguia, porque ela viu um galpão gastando uma fortuna de energia elétrica, você sabe que tem mineração ali, você pega. Agora, mineração cada um na sua casa, não tem como pegar, porque embora uma máquina de Bitcoin gaste bastante energia, mas é um no meio de tantos ali, não tem como saber que aquele tem um gasto tão grande, né? ele está pressionando o pool para não aceitar mineradores dali. Meu amigo, vão mudar de pool, acabou, tem um monte de pool por aí, o pool é que vai se ferrar nessa parada. Ou seja, está sempre essa briga, né? E agora, o que o governo americano está querendo? Eles estão querendo responsabilizar as corretoras, por exemplo, a Coinbase, ela recebeu um aviso dizendo que não poderia negociar determinadas securities, porque está ferindo regras, não sei o que lá, não sei o que lá. Estão tentando amarrar as corretoras, não vão conseguir amarrar o Bitcoin assim. Eles aplicaram uma multa em uma corretora específica, que segundo eles, a Suex, que facilitou transações envolvendo atos ilícitos e não sei o que lá, de oito variantes de ransomware, não sei o que lá. No final das contas, nada disso resolve, porque o que vai acontecer? No momento que o governo começar a apertar demais as corretoras, meu amigo, o pessoal vai para o peer-to-peer, o pessoal vai para para essas corretoras totalmente virtuais, que não existem uma base física, não existe nada. Afinal das contas, é impossível. E por outro lado, a gente vê a boa notícia lá de El Salvador, né? Lá, ao contrário, o Bitcoin virou moeda nacional e olha, isso é muito melhor do que eu esperava. Um terço dos salvadoreños estão usando ativamente a carteira Bitcoin. Vocês têm ideia do que é isso? Um terço das pessoas é muita gente. Muita gente que provavelmente não tinha conta em banco, não tinha condições de ter conta em banco e agora com seu celular tem uma carteira Bitcoin e pode usar uma moeda forte que se valoriza com o tempo até em relação ao dólar. Olha que maravilha isso, né? Realmente é uma experiência que a gente vai colher muitos frutos disso daí. Não tenha dúvida, vai ter erros, vai ter problemas, sempre tem esse tipo de coisa. Nunca é uma coisa tranquila, assim, essas soluções tecnológicas de larga escala, mas a gente vai colher muita informação importante e eu não tenho dúvida que o negócio está indo bem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.